Caio Junqueiro, o que você destaca aí dessa pesquisa do Paraná? Leandro, tem uma subida consistente do prefeito, candidato à reeleição, muito devido ao horário eleitoral da televisão, que ele tem dois terços, Ricardo Nunes tem dois terços do horário eleitoral gratuito aqui em São Paulo, fruto de uma coalizão ampla, que eles chamam de frente ampla de direita com 12, 13 partidos. Esse é um ponto. Outro ponto é o Marçal estagnando ali, é difícil a gente falar estagnação com 20, porque é bastante, não é se estagnar com um dígito, mas o Marçal parou de crescer, as pesquisas estão mostrando isso e tendo ali uma, hoje, pelo cenário de hoje, uma garantia e uma retomada do favoritismo que o Ricardo Nunes tinha. Agora, por que será, Caio, que o Pablo Marçal, parece que a estratégia dele agora era participar dos debates e conseguir recortes para as redes sociais, porque ele tem pouco tempo de televisão, mas nas pesquisas mostram que, como você disse, ele não está conseguindo mais subir. Então, Leandro, se a gente analisa e considera que a subida consistente nos últimos dias do Ricardo Nunes se deve, principalmente pela fatia grande que ele tem no horário eleitoral gratuito, de dois terços do total, a gente pode também, por consequência, avaliar que a estagnação do Pablo Marçal se deve ao fato dele não ter zero, não ter nada, nenhuma fatia do horário eleitoral gratuito, porque o partido dele não tem representação na Câmara dos Deputados, que é um dos critérios para que se tenha fatias no horário eleitoral. E aí a gente conclui que, a despeito das análises todas que o jornalismo político vem fazendo, não só no Brasil como no mundo, da influência, importância e relevância das redes sociais nas campanhas, de certo modo, aqui, pelo menos, e a campanha de São Paulo está mostrando que o horário eleitoral de TV é importante. Tem um dado de algum datafolha, acho que é da semana passada ou retrasada, que o eleitorado paulistano se informa mais, colhe mais informações pela televisão, informações políticas, informações relacionadas à eleição, muito mais do que pelas redes sociais. E a gente tem que colocar também que o X está suspenso, e a grande estratégia do Marçal era justamente recortar para utilizar isso nas redes sociais. E sem a principal rede social presente, ele pede. Então, ele pede, primeiro, X suspenso e zero fatia no horário eleitoral. E o Ricardo Nunes é o contrário, tem muito espaço no horário eleitoral e o prefeito no cargo, o incumbente. Então, isso favorece um pouco o jogo dele.